Polícia prende em Santa Catarina influenciador digital por suspeita de estupro de vulnerável. Prisão ocorreu na manhã desta terça-feira em Florianópolis. Os casos envolvendo o investigado conhecido como Rausito teriam ocorrido em Niterói e São Caetano do Sul. O G1 não conseguiu contato com a defesa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira, 27, em Florianópolis, o influenciador digital e youtuber de Gamis Raulino de Oliveira Maciel por suspeita de estupro de vulnerável. De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, DCAV, os casos envolvendo o investigado conhecido como Rausito teriam ocorrido em Niterói, Rio de Janeiro e São Caetano do Sul, São Paulo. Segundo a polícia, era por meio de um perfil em uma rede social que o homem entrava em contato com as crianças e prometia acesso a trabalhos, alegando ser contratado de uma emissora de TV. Ao menos duas supostas vítimas prestaram depoimento à polícia do Rio de Janeiro, mas há suspeita de que mais menores tenham sido vítimas do influenciador. Até às 14 horas, o G1 não conseguiu contato com a defesa do influenciador digital. Leia também. Em nota, a DCAV afirmou que os alvos do homem costumam ser atores mirins de teatro, cinema e TV, com vários trabalhos realizados e em andamento. As idades das vítimas variam entre 10 e 14 anos. Após fatos noticiados por mãe de uma das vítimas, que dirigiu-se a DCAV após ouvir relato de seu próprio filho dos abusos, que sofrera desde o mês de fevereiro até meados de maio, outra vítima, também menor de 12 anos, confirmou na sede da DCAV, que também sofreu abusos, e foram tantas as vezes que ambas não sabem ordenar cronologicamente de que maneira ocorreram, informou a delegacia. Diante dos relatos, o delegado Adriano França pediu a prisão preventiva e uma busca no domicílio do homem. No entanto, quando os agentes foram cumprir a prisão, Maciel não estava na residência, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Após 14 horas de viagem, os policiais da conseguiram efetuar a prisão do suspeito em Santa Catarina. França informou que espera identificar outras possíveis vítimas do homem durante o curso do inquérito policial. As investigações estão em sigilo. Em nota, o SBT informou que o Yotuber já participou de um quadro de estremers da emissora, mas que não integra mais o grupo. Veja a nota completa abaixo. O SBT informa que o Yotuber Raulino de Oliveira Maciel, o Rausito, não integra mais o quadro de estremers de SBT Games, do qual fez parte desde o início deste ano. Ele era produtor de conteúdo não exclusivo da plataforma, não tendo nesta condição direito algum em usar o nome da emissora em negociações fora das propriedades de SBT Games. O SBT aguarda a elucidação dos fatos e resultado da investigação, que resultou na prisão do Yotuber na manhã desta terça-feira, 27. A marca da qual Yotuber era embaixador, que produz acessórios para Games, se manifestou pelas redes sociais. A Motospeed Brasil, por meio dessa publicação, comunica que influenciador Rausito está afastado por tempo indeterminado da função de embaixador da marca, até que sejam resolvidos os processos e procedimentos legais. As eventuais atitudes que podem ter sido tomadas pelo influenciador não compactuam com os valores da marca e afirmamos que não tínhamos qualquer conhecimento sobre. Eventuais declarações do influenciador não refletem, sob qualquer aspecto, as opiniões e diretrizes da Motospeed Brasil. Veja mais notícias do Estado no Geuma Santa Catarina. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.